Me fala uma coisa, porque o UFC não escolhe quem são os árbitros, quem escolhe são as comissões? São as comissões, isso é totalmente independente, na verdade eles contratam a comissão para chancelar, é o que eu falo, é esse processo de arbitragem, é um processo de certificação. Então, por exemplo, aqui no Brasil eles chamam a CAB, na América do Sul toda eles chamam a CAB, tanto que eu já trabalhei no Chile, na Argentina, no Uruguai com eles, e a CAB que determina os profissionais que vão trabalhar, desde médico a inspetores, a juízes e a árbitros. Nevado a mesma coisa. Nevado a mesma coisa. Mas eles podem falar, não quero Osiris. Olha, eles não podem falar isso. Como é que o Mário Amazaki está banido para sempre? O problema é que o Mário, no caso, brigou com o Serio diretor do UFC e aí ele não fala que não quer. Ele sugestiona e as pessoas atendem ele. Sim, entendi. Você entendeu? Até porque a gente tem profissionais de outra... O que tirou o Mário até do UFC foi aquela luta da própria Pedrita. Foi foda. Entendeu? Porque aquela luta teve uma perda de condição de luta enorme. Muito. Você entendeu? Então... Aquilo foi 10x5. É. Porra. Foi uma luta bem... Foi com a Valentina. Porra, a Valentina já era um craque. Não tinha condição. Não tinha condição. Era você... Aí entra o que você falou. Quem decide se você tem condição de luta e te dá o sinal verde? Equipe, médico e manager. Ali, isso é uma crítica minha, faltou um pouco de senso. Tipo assim, cara, a real é que eu não tenho a menor condição. Pode me falar o que for. Preciso de dinheiro, ok? Mas, cara, eu lembro que todos que passaram por aqui, oriundos do Carson, falaram assim, Uma coisa ele falava. Você não está dando índice, você não vai lutar. E não deixava lutar. Você não vai não, bichão. Você não está bem. Sim. Isso faltou ali na minha opinião. Entendeu? Me dou o direito de ter essa opinião. Porque, bicho... Sim. A gente estava falando ali de, cara, que isso, cara, era muito difícil. Foi um baile. Agora, você entendeu por que eu expliquei do sinal verde, amarelo e vermelho? Sim. No sinal verde, quem é que montou aquela luta? É. O manager, um médico, a equipe que deu o sinal verde? A gente já entende que quem deu o sinal verde ali deu errado. Sim. Você concorda comigo? Concordo demais. Aí entrou no sinal amarelo. Quando você entra no sinal amarelo, por isso que eu falei de sinal verde e falei de sinal amarelo. Quando entra no sinal amarelo, quem é que pode interromper uma luta? O árbitro pode e tem um dever. O árbitro, eu sempre falo que a natureza jurídica do árbitro é garantidor. O garantidor é aquele cara que está ali para evitar que o fim indesejável mais possível de acontecer aconteça. Então, por exemplo, todo mundo vai ao mar para se banhar e nadar. Pode alguém morrer afogado? Pode. Quem é o garantidor ali? Salva a vida. Então, ele tem que salvar a vida da pessoa. O guia alpinista, ele vai traçar o melhor caminho para as pessoas subirem no alpinismo. Ele tem um dever de cuidado com aquelas pessoas que seguem ele e evitar o fortuito e o inoportuno. Beleza. A babá é a garantidora da criança? Perfeito, ela é. Ela cuida da alimentação, não deixa a criança cair na precisão. São chamados, natureza jurídica, garantidores. O árbitro de MMA, como médico de MMA, são garantidores do atleta. Então, quando você começa uma luta, você tem um dever de cuidado com o seu atleta. Mas existe outro cara que nesse sinal amarelo também poderia. Por exemplo, a Pedrita tinha um técnico. Podia jogar a toalha. Podia ter jogado a toalha. Então, por exemplo, eu só não aceito é que quando houve a luta, as pessoas atribuíram uma responsabilidade que seria do Mário, mas que seria de outras pessoas. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu estou entendendo, mas aí me cabe uma dúvida, que é a falta de atuação do primeiro garantidor-árbitro não pode ser minimizada pela falta de atuação de um segundo garantidor. Porque são responsabilidades independentes. Independentes, exatamente. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu momento. Então, o Mário tomou porque era a responsabilidade dele. Quer dizer, então, quando aquela luta entra num sinal vermelho... Ele é o primeiro a ter que se manifestar, não tem que contar com o técnico. Tem que... É, exatamente. Ele poderia ter interrompido a luta e o técnico também. Também. Você entendeu? Sim. Então, quer dizer, a luta... A gente hoje trabalha com MMA, diferente do antigo Vale Tudo, porque a gente tem princípios de urbanidade, de humanidade. Ali não tem só um lutador, ali tem uma pessoa humana. Exatamente. Entendeu? Então, a maior preocupação... Eu também já fiz curso com o Herb Dinho. O Herb Dinho, uma vez, é interessante. Gosto muito. Eu gosto da pessoa dele demais. Ele fala um negócio que é sensato. Às vezes, tem uma interrupção prematura. Cara, um dia... Eu estava conversando com ele em outro hábito, que teve uma interrupção prematura. Ele falou assim, cara, você agiu com o coração. No teu coração, você achou que tinha que parar aquela luta. O cara falou assim, foi o que eu senti. Então, ele falou assim, então, você agiu certo. Mesmo que tenha sido prematuramente. Porque você não pode pecar pela lesão da pessoa, por sacrificar aquele ser humano. Mas se você, em determinado momento... É o que eu falo, está no sinal amarelo. Não é isso? Tem perda de condição. Se você, pela tua falta de experiência, interrompe uma luta prematuramente, mas visando a dignidade humana... Eu falo para você que eu aceito o que você fez. Cara, você acabou de falar sobre aquela luta do Rob Lawler e Ben Askren. Onde o Ben Askren dá uma guilhotina em pé no Rob Lawler. Sim, eu me lembro dela. E o Rob Lawler faz assim, eu acho, inicialmente. Daqui a pouco ele fica parado. O Herb Dean para ele. O que foi? Só que ali a gente não sabe se o Rob Lawler apagou e acordou ou se o Herb Dean parou a luta prematuramente. Lembra do que eu estou falando? Eu lembro. Eles estavam em pé ainda com uma guilhotina encaixada. O próprio Herb Dean, quando o Rob Lawler pergunta o que é isso, ele fala, tipo, caramba, cara, perdão. Essa questão do apagar, eu já conversei muito com a equipe médica do UFC. É um negócio interessante. Olha o grau de preocupação dele. Quando você apaga por asfixia, esses pescoços e tudo, eles dizem que é muito menos preocupante. Pode deixar apagar e dormir. Porque a gente não vê lesão nisso. O problema é de golpe, de pancada. Se o cara está grogue, já perdeu o pescoço e tomou uma pancada, ele fala, esse soco explode o cérebro do cara. Então, por exemplo... Não tem contração, né, Bicho? Não tem. Não tem aquela proteção. A cabeça pode sair do pescoço. Exato. Então, quer dizer, até porque eu treinando, é o que eu falo lá no cárcere, eu não bato. Teve um ano aí que os caras debocharam de mim. Falei, cara, você dormiu 20 duas vezes. Eu falei, mas não bati nenhuma, né, irmão? Quantas você bateu? Eu falei, o cara, mas não dormi nenhuma. Ele, é verdade. Eu falei, tudo bem. Porque eu gosto de treinar, eu pego o pessoal que é menos graduado, me aperta, isso, sei o que lá. Eu vou tentando sair, dormiu, acorda. Você concorda? Dormiu, acorda. Sim. Então, quer dizer, eu, numa luta dessas, assim, de gogó e tudo, é difícil, eu acho que nunca aconteceu, de ter nada diferente para mim, até porque eu domino muito a matéria. Então, por exemplo, eu acho que se o cara pegou num gogó, ele tem que perder as pernas. Ele tem que... É, eu concordo. Perder as pernas. Se tiver em pé, tem que perder as pernas. Sim. Porque eu já paguei várias vezes em pé e não fiquei em pé. Eu demoli, bum, caí. É, é o normal, né? É, exatamente, entendeu? Então, eu não acho. O que eu acho lutas difíceis de você interromper é quando o cara vai perdendo a condição gradativamente, que eu chamo que ele vai apodrecendo, mas porque você apodrece e permanece vivo. Uma guilhotina na guarda fechada, de repente, ali? Não acho nem guilhotina. As guilhotinas, é o que eu falo. Na dúvida, ele vai apagar. Deixa apagar. Mas eu digo o seguinte, tipo assim, aquela da pedrita com a Valentina foi uma luta que ela foi apodrecendo. Foi, foi. Você concorda comigo? Concordo. Então, quer dizer, às vezes dá a impressão, cara, que ela vai reagir, mas ela não vai. Ela não tem mais volta na luta. Então, é o que eu falo. Ela não só perdeu a condição de luta, ela perdeu a condição de voltar à luta. Mas é difícil, né, cara? Na pedrita ficou muito claro. Na pedrita foi, sei lá mesmo. Você parar num crucifixo, começar a tomar a cotovelada na cara ali, acabou. Para, porra. Mas uma luta difícil, por exemplo, foi Caim Velasquez, e Cigano 2. Sim. Menos 5 anos de vida para o Cigano ali. Um ano a cada round. Chuva de osso na cara, porrada. Mas ele, depois da luta, confessou. Eu não lembro de mais nada. Não sei, segundo round para lá, terceiro, não sei. Foi a 2 ou a 3, não lembro, que ele falou que não lembrava. Lutou no automático. Ou seja, não tinha condição de retorno, mas para um árbitro interpretar isso ali na hora é muito difícil. que o cara está indo para o córner, tomando a água dele, voltando, se colocando em guarda, mas já está no automático, já está... Até essa questão, você vê como o esporte avança. É complexo mesmo. Assim muito, agora a gente já está declarando nocaute numa luta, o cara não apagou, mas pela surra que ele tomou a gente decreta nocaute. Então, quer dizer, hoje em dia, a gente já está humanizando mais essa questão. Esse suplício, esse sofrimento, já não é tão necessário para determinar a interrupção de luta. Pode ser antes. Você não precisa deixar o cara morrer vivo. Apanhou sem reação, vai parar. É isso que eu acho. Porque você tem que ter reações inteligentes na luta. Às vezes você toma... Já teve luta minha, que muita gente falou assim, você não interrompeu ali, depois o cara ganhou a luta. Cara, eu não interrompei, porque o golpe foi super severo, mas o cara manteve a consciência. Lembra lá atrás, quando a gente começou a nossa conversa, que eu falei que você tem que ter consciência e voluntariedade. Sim. A Pedrita, nesse final de semana, ia ter na luta com a Valentina, voluntariedade, vontade ela tinha. Sim. Mas ela não tinha mais consciência. Sim. Porque consciência quer dizer o teu relacionamento que você tem com a realidade que está à tua volta. A realidade dela era a crueldade. Era a crueldade. Já não dava mais. Sim. Você entendeu? Então, quer dizer, quando o cara mantém a consciência, mesmo, mesmo, com um golpe severo, mas se mantém inteligente na luta, bloqueei, saí daqui, vou buscar a perna, vou trocar, vou recuar, mesmo com um grau. Você mantém a luta. Sim. Mas quando ele perde essa inteligência e se defender, aí não dá. Quem arbitrou o Poitão e o Riri Prohasca, você lembra? Eu não lembro. Deve ter sido o Godard, não? Sei lá, mas foi muito inteligente, porque o cara estava de olho no lance. Ninguém em casa... Foi o Godard. Foi o mais Godard. Ninguém em casa viu o Riri apagar no primeiro cruzado do Poitão. Todo mundo achou que ele tinha entrado nas pernas. Ele já estava, era por conta do samurai. Na hora da cutuvelada, ele apagou e o Poitão montou, batendo nele, ele voltou. Olha que loucura. E a gente de casa achando que a interrupção foi... Prematura. Prematura. Porque sabe aquele apaguei, tomei, voltei e aquela ação involuntária começa a acontecer? Todo mundo achando que o cara estava na luta e o próprio cara admitiu depois. Galera, eu apaguei duas vezes. Sim, foi o mais Godard. Foi o mais Godard. Eu estava fora. Perfeito. Cara, mas aí é que eu falo, os primeiros olhos da luta são do árbitro. São do árbitro. Eu tenho o maior cuidado quando as pessoas me questionam em certas coisas assim. Eu gosto de dar a minha posição, mas é o que eu falo. Estou dando a minha posição vendo de casa. Quando você está dentro do octógono, você é o melhor visor que tem. Se você está olhando a luta. Então, por exemplo, naquela luta, o Godard já tinha visto ele perder condições várias vezes ali antes dele interromper. Antes dele interromper. Você entendeu? Então, depois, quando você vê bem, você vê, cara, ele agiu corretamente, super corretamente. O cara cai apagado e termina montado, fim. E a gente achou, não, porque quando o Poitão saiu, o Hiri demonstrou reação, mas aquilo é puro reflexo. O que ajudou muito também, cara, foi o fato do atleta admitir. Sim. Porque, por exemplo, se o atleta é um cara entregueiro, ele chega e fala assim, não, eu estava na luta. Estava na luta. Tu ia ficar na dúvida. Foda, né? Porque existiu a dúvida. Aí tu ia ficar assim, porra, foi perfeito ou foi... Eu falo das minhas interrompções, prematura duvidosa ou perfeita? Aí tu ia falar assim, foi perfeito ou duvidosa? Porque o cara ia criar o benefício da dúvida como atleta. Mas na sinceridade dele, ele vai e diz que o trabalho do cara foi bom. Ele foi muito homem. Foi corajoso. Foi corajoso. Podia ser moleque. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.